E aí Fecha a porta? Aquele era um cara? Eu hein Olha os ghosts já, puxando em mim Ô, mas vocês não me dão um sossego hein Olha lá, ele nem entra Porque ele sabe que tem uma Claymore aqui Ô, desgrama, véia Abre o olho Abre o olho Nossa, que sniper meme Caralho, mano O cara tá lá ainda Mentira Peguei a Claymore Peraí então Vamos ver se ele vai vir aqui Mano, o que esse cara tava fazendo? Eu não entendi Ela tava de boa ali Deitado Olha o caminhão Obrigado Mano, vou ficar aqui em cima Não vou sair daqui não Eu tô só de boa Campeirando Foda-se A gente tá acabando minhas balas, guys Nossa, eu tenho 14 mil Ô, desgraça Boa Cara, até que esse sniper não é tão meme não Essa aqui do chão, né No early game Ô O cara caiu aqui, mano Ô, 10 grama Minha Claymore tá aqui ainda Olha que tu é ghost, rapaz Olha que tu é ghost, rapaz Gente do céu Por que que tem tanto cara vindo aqui, véi Me deixa Me deixa O cara já tá aqui, ó Vou botar mais uma Eu sou muito camper, mano Olha isso Vou botar mais uma Cara O cara tá vindo, véi O cara tá vindo, véi Caralho Ó, os caras tá tretando aqui, mano É assim que É porque esse jogo aqui é pra É pra sobreviver, tá ligado Ganha quem sobrevive mais Ô, tem meia hora que eu tô nessa casa, véi Na moral Ah, eu vou ter que sair, ó A safe vai fechar Nossa, a safe tá fechando Caralho, vambora, guys É ninja, ninja Meu Deus Eu preciso de um carro Tem carro aqui? Morri Só tem carro ali, ó O cara tá no topo do train station Eu preciso de... Eu preciso de placa, véi Mas eu preciso de um coletão mesmo Coletão, sabe? Vou ter que passar e vou ter que comprar Ah, vou comprar porra nenhuma Comprar um vant Aqui eu já tô safe, ó Tô safe porra nenhuma Caralho Vou embora Eu achei aquele cara meio estranho O cara ficou parado me olhando Mano Atirou, não fez nada Vou esperar a safe pra ver onde que ela vai Acho que ela vai Nem fudendo Nem fudendo que tinha cara camperando ali, véi Mano, vai fechar e o cara vai ter que passar Será que eu consigo levar ele? Meu Deus É olhar o Deus dos camper O cara sabe Todos os lugares Que eu vou aparecer, mano Ai, filha da puta Quase que eu matei, mano Vocês viram isso? Eu devia ter carregado, né? Eu tentei passar a lambida no cara Oh, foi isso aqui, ó Nossa, era muito pra ter matado, véi Eu quis dar uma de samurai nele Quis dar uma de samurai Tomei no rabo, mano Você é louco? Ai, podia ter jogado a faca também, né? Nossa, eu não pensei nisso Eu esqueço dessa faca E agora? Vou ter que cair no meio de downtown No meio dos psicopatas aqui Pra ver se eu consigo um loadout Eu preciso de um loadout E eu preciso de uma mochila Olha as tendinhas reversa Mochila, delícia, cara Era isso que eu precisava Nossa, tem 500 caras no porto, mano Tudo que eu queria era Era uma graninha E os caras aqui estão apostando corrida Vou ter que passar, né? Todo mundo passando Vou ter que passar também Caralho 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 O cara é um deus, mano Bora El samurai 46 metros Ele vai estar dentro do prédio, né? Vou pegar esse dinheiro aqui Não tô fazendo nada Comprar um vant aqui, né? Gente, o cara tá dentro do caminhão Gordão verde Tá dentro do caminhão Sabe o que que tá perigoso aqui? Tem um cara ali em cima, velho Morri Não Só restam cinco Já chegando Já chegando O que que tá acontecendo, cara? Já chegando Não Ah, esturnou Perdeu a graça, né? Caralho Filho de uma puta Fudido Fudido Não 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 mano Que merda Que merda Véi, dava pra eu ter matado ele, mano Eu tinha que ter ruchado nele com a espadinha Mano, dava pra matar ele Easy, véi, easy Ô desgraça